Oi gente, hoje finalmente eu trouxe pra vocês o tour pelo apartamento arrumado, mobiliado Eu tenho um vlog aqui no canal, né, do dia que eu vim limpar, nem lembro o que eu vim fazer aquele dia aqui E eu mostrei o apartamento todo vazio e aí eu falei que quando eu estivesse tudo ajeitadinho, arrumadinho Eu faria o tour com o apartamento arrumado, então esse momento chegou finalmente A gente tá morando aqui há quase 3 meses, já era pra eu ter feito longe, mas enfim É isso, então se você gosta desse tipo de vídeo de tour, clica no gostei, se inscreve aqui no canal E também me segue lá no Instagram, porque lá eu sempre mostro todos os cantinhos por aqui Quando eu saio pra comprar alguma coisa e tudo mais, então bora Bom gente, começando aqui, essa é a visão que você tem logo que entra em casa E aí desse lado é a cozinha, que tá bagunçada porque é muito pequenininho E aí já vem logo a lavanderia, que meu sonho é deixar igual os vídeos que eu compartilho no Instagram Tem uma loucinha ali em cima da mesa da Pig, na hora que foi bolinha de queijo que a gente acabou de comer E aí tem essa bancada que dá direto pra sala, então é uma cozinha americana e eu amo essa vista A sala é integrada com a cozinha e tem esse painel que já veio e a gente só colocou A nossa sofá, a nossa mesa e esse cantinho que eu amo, com nossos quadrinhos E pra combinar com a sala eu comprei esse potinho da Maju E aí é lógico que meus plantinhos fazem parte da decoração, né? Eu amo esses cantinhos, os quadrinhos, tem várias coisas especiais nesse cantinho E em cima do painel da TV tem porta-retrato e é claro, o difusor que eu sou viciada Os bancos eu trouxe lá do apartamento, coloquei a minha muda nova de costela e a minha biperome E aí vem o corredor e a primeira porta que vocês têm é o meu banheiro Que também tá caótico, gente, eu preciso arrumar porque eu tava lavando ele Ó o sabão ali entregando tudo É um banheiro pequenininho, nessa casa a gente tem dois Esse ficou como de visita, mas no dia a dia quem usa sou eu E a outra porta já é logo o nosso escritório Esse é um quarto bem pequenininho, então a gente optou por fazer como escritório mesmo, né? Não tem como fazer um quarto de hóspede nele Então esse é o nosso escritório barra estúdio de gravação Que é onde eu gravo a maioria dos vídeos Então ficou a mesinha que tem minhas maquiagens, espelhinho, computador E é lógico, mais planta, né? Já veio esse painel preto que eu acho super lindo E aí eu colei umas fotinhos nele Porque não vamos botar TV por aqui E aí a outra porta já é o que vai ser o nosso quarto de hóspede, né? Por enquanto ele tá assim A gente botou o rack que era da outra sala do outro apartamento A estante de livro e mais planta Já veio com essas prateleiras, então eu fui colocando algumas coisinhas Mas a ideia é que nesse espaço fique uma cama E ele também já veio com esse móvelzinho Que é tipo um mini escritóriozinho também Pra quem quiser visitar a gente Precisar de uma mesa de apoio, tem aí Onde tá essa estante com os livros A gente vai tirar ela Porque a ideia é colocar ou uma cama de solteiro Ou um sofá cama nesse canto aí Porque quando a minha família vem, tem onde ficar E o outro quarto é o nosso Que é o quarto de casal Já veio com todos esses móveis planejados Que são maravilhosos E a única coisa que a gente fez Foi colocar a cama no meio Daí ficou como o banheiro do Vini Também tá bagunçado, cheio de produtos de cabelo Porque ele adora cuidar do cabelo dele, né gente? Bom gente, é isso Essa é a nossa casinha Eu espero que a gente fique aqui por muito tempo Porque é o apartamento que a gente sempre quis É um apartamento grande, espaçoso Que a gente vai conseguir receber a minha família Que vem do Rio Que a gente vai conseguir receber amigo É um bairro que a gente sempre quis morar É engraçado falar isso, né? Mas desde que eu mudei pra São Paulo Eu passava nesse bairro e falava assim Nossa, queria morar aqui, queria morar aqui, queria morar aqui E eu falei tantas vezes isso que aconteceu Então tipo, pra mim Eu amo morar aqui nesse bairro Tudo que eu gosto perto É um bairro que é nossa cara Super residencial Depois de morar no centro de São Paulo Morar aqui, assim Sempre foi um sonho E é muito bom viver essa realidade agora Então clica no gostei aqui pra mim Me conta aqui nos comentários O que você achou da minha casinha Pode dar dica Tem coisa que eu quero fazer ainda Que eu quero decorar Coisa boba, sabe? Papel das paredes Um quadro, alguma coisa assim Mas aos pouquinhos a gente vai deixando com a nossa cara E eu compartilhando lá no Instagram também Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!